O casal Francisco de Souza e Rosélia da Silva pede ajuda a nossa equipe em frente a maternidade Evangelina Rosa é que ela está grávida de nove meses e quatro dias ela chora de dor e a médica disse pra ela que ainda não é hora o marido não sabe o que fazer 40 semanas e 4 dias já tá com a semana que eu venho pra maternidade eles sempre mandam eu voltar pra casa e eu já tô perdendo sangue, líquido sangue também? sangue, desde domingo que eu venho pra cá caminho pra cá e sempre manda eu voltar pra casa e não tem condição mais não porque eu tô sentindo muita dor não vou nem conseguir ir pra casa nesse momento a senhora tá com muita dor? muita, muita dor mesmo ontem ninguém dormiu, nem eu e nem ela ela virando na cama pro lado e pro outro aí quando chega aqui e eu trabalho de bico aí eu tô perdendo dia, né? se eu perder o dia ali, já era aí tem que levar algo pra casa, né? pra sustento, né? é verdade até terça-feira ela disse que era pra mim voltar desse jeito aqui e hoje é terça-feira? pois é, mas da semana que vem pois é deu até terça-feira da semana que vem acho que não vai aguentar não fomos com eles até a admissão da maternidade bom dia senhora nós somos da TV Meio Norte a gente tá acompanhando esse casal aqui o casal tá passando aí com a dificuldade com quem que a gente poderia conversar? quem que poderia receber a imprensa? mas nos encaminharam para a portaria vamos com eles aqui bom dia senhora bom dia senhora nós somos da TV Meio Norte a gente tá acompanhando esse casal e ela tá com muita dor a gente precisa conversar com alguém da diretoria pra ver exatamente o estado concreto dela porque ela disse que não vai voltar pra casa antes de ter o bebê na maternidade porque já completaram nove meses e quatro dias já com quem eu falo por favor Aline a reportagem de a TV Meio Norte a TV Meio Norte tá aqui na recepção com o casal gostaria de falar com o diretor com alguém que possa conversar com eles aqui veio uma funcionária e encaminhou a grávida para mais um atendimento depois de dez minutos a dona de casa Rosélia Silva foi liberada mais uma vez em função da nossa reportagem a dona de casa Rosélia da Silva passou pelo segundo atendimento quem atendeu foi a médica Simone Batista a médica garante que está dentro da normalidade que ela está se preparando para posteriormente entrar num trabalho de parto e aí